Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Eu vou estar comentando nesse vídeo com vocês a respeito das últimas atualizações nas buscas por Lázaro Barbosa. O caçador Babassu, ele havia sido chamado pela polícia, ele estava também ajudando nas buscas por Lázaro nos últimos dias. Ele tem experiência desde os sete anos de idade, ele vive na mata, ele já foi um caçador, ele é acostumado a passar dificuldades nessa região de mata. Então ele foi ajudar nas buscas por Lázaro Barbosa, já que a polícia está encontrando uma certa dificuldade para localizar o criminoso. O Babassu não desistiu, ele havia ido embora, depois de conversar até mesmo com a própria mãe dele, A mãe achou que seria melhor ele desistir, voltar para casa, que era tudo muito arriscado, que ele não tinha certeza se iria encontrar de fato o Lázaro. Por mais agilidade que ele tenha, ele não é mais ágil, é claro, do que 300, 400 policiais armados. Então ele resolveu voltar para casa, mas na madrugada de ontem ele retornou para a mata, foi atrás do Lázaro. Ele disse que esse é um dom de Deus e que ele não abre mão de encontrar o serial killer que está atormentando o Distrito Federal. Fiquem agora com o vídeo onde o próprio Babassu fala que ele pretende sim ajudar nas buscas por Lázaro Barbosa. Ontem à noite teria acontecido uma troca de tiros. Isso chegou a assustar muito a população porque foi bem no horário em que o Babassu teria entrado na mata para procurar o Lázaro. Porém, não aconteceu nada com o Babassu e foi o morador daquela casa ali que disse que ouviu os disparos. Provavelmente foi ali próximo que houve então essa troca de tiros. Eu vou deixar a seguir o depoimento de um outro morador da região e o Lázaro pode ter passado próximo à residência dele durante o final de semana. Eu deixo aqui os créditos ao Tatuzinho Repórter. Ele fez uma entrevista, uma curta entrevista ali, um curto depoimento. Ele colheu um depoimento então desse morador da região ali do Distrito Federal. Fiquem agora então com o depoimento. Chegou, acho que deve que ele já estava lá e a polícia procura num lugar nem outro. Ele estava no lugar que ele estava também, é um lugar muito difícil o acesso, porque ele só procura esses lugares em beira de córrego, onde tira o rastro do cachorro, né? Ou tira o faro. E está difícil, porque enquanto não pegar ele, ninguém tem sossego, né? Vocês são assustados? Todo mundo. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Como o morador disse, todos da região estão muito assustados, mudaram seus hábitos, deixaram de ir ao trabalho, de cuidar dos animais, quem tinha animais. Donos de fazenda estão abandonando as suas residências, tudo muito perigoso, principalmente as mulheres e as crianças estão se cuidando muito, porque o Lázaro a qualquer momento pode aparecer, pode voltar a fazer mais vítimas, assim como ele tirou a vida de toda a família Vidal, mãe, filhos e o pai, ele pode novamente entrar em outra residência a qualquer momento e fazer mais vítimas. Então, é um momento de muita apreensão, de muito desespero naquela região. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo seu comentário e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.